Frase da semana A monarquia está muito mais na ordem natural das coisas do que a república. As pessoas se identificam mais com o monarca do que com o presidente. Sua alteza imperial e real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, segundo da linha sucessória ao trono brasileiro. A monarquia está muito mais na ordem natural das coisas do que a república.